Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Nene Ville, líder de negócios de Natura e Avon, e hoje eu vou gravar e te mostrar o primeiro presente do ciclo 17. Vou começar com Una Artisan. Nós vamos conhecer o que vem, né? A gente já viu que são dois produtos, duas opções, tem preço, tem economia, tem frase, e a gente também sabe que é um sucesso de venda, né? Antes disso, tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, manda pra cá. Tô buscando novidade pra te mostrar, pra gente fazer esse canal acontecer e, ó, tenha muito sucesso. Fica de olho porque o plano de crescimento tá chegando aí praticamente na sua reta final, né? Nós estamos no 16, tem o 17, o 18, 19 e o 20 e acabou o ano de 2023, tá certo? Então vamos lá, gente, ó, revista 17 irmãos trazendo de capa todo dia manga rosa e água de coco e acerola e hibisco, mas é uma revista que tem uma estratégia de Natal e muitas promoções maravilhosas que vão trazer bons lucros e que você também vai ter bons lucros, né? Mas hoje eu vou falar deste presente aqui, ó, Una Artisan, né? Como eu já falei pra vocês, duas opções, ó, eles estão aqui, ó, certo? Vou te mostrar, vou abrir, olha, vou abrir pra te mostrar, olha só. Natura Una Artisan, presente Natura Una Artisan, que vem só o Del Pasfant, ó, tem duas opções, o presente, um deles é esse aqui, tá? Junto com uma sacola especial de tamanho PP de R$ 269,90, que é o preço do Del Pasfant Una Artisan fora de promoção, por R$ 189,90, economize R$ 80,00. E enquanto durar o estoque, que a Natura esqueceu de pôr aqui. Mas a gente já sabe que Una Artisan vende muito, é um sucesso de venda, é um presente que no pedido de muita gente não põe um, põe dois, põe três, põe quatro, põe cinco, põe dez e assim por diante, porque ele vende muito. Então, cuidado com esse presente, ele pode esgotar a qualquer momento, tá? Assim que começar o ciclo aí na sua região, fica de olho, aproveite e não deixe de pedir os seus, tá? Então, ó, presente para impressionar quem ama expressar sua beleza com fragrância intensa e um hidratante perfumado, que é o outro presente que nós vamos conhecer agora. E já já eu vou te mostrar eles melhor, tá? Presente Natura Una Artisan com hidratante corporal, ou seja, o presente ele vem, ó, Del Pasfant e o hidratante, tá? Ó, vou colocar aqui para ver melhor aí, daqui, eu acho que eu desfoquei a câmera, né, gente? Mas vamos lá, o presente ele vem, um Del Pasfant de 75ml, mas o hidratante, desodorante hidratante corporal perfumado, 200 gramas, é aquele de embalagem de vidro sofisticado, chiquérrimo, tá? Lançamento, é um lançamento, olha só, presente exclusivo, né? Vem o Del Pasfant com um hidratante lançamento exclusivo. E uma caixa especial de tamanho M, aquela caixa também sofisticada da Natura. Esse presente teria o valor de R$ 374,80 por R$ 259,90, economize R$ 114,00 enquanto durar o estoque. E aí, cuidado com esse estoque, sabe por quê? Para mim, o estoque, a Natura pode até ter feito muito, gente, mas aqui fora a gente vende muito. Então, ó, para mim ele vai esgotar a qualquer momento. Cuidado com esse presente, porque ele vende muito. Isso é bom, gente. Ele vende muito, ele esgota a qualquer momento. Ou seja, se você não sai na frente, se você não se garante, né, ou não garante o seu pedido e o... Olha que lindo. Deixa eu ver se dá para pegar melhor, tá? Olha que embalagem, gente. Olha isso. Olha que coisa, ó. Olha. Vamos trazer aqui para trás. Hum. Que delícia. Ó. Nossa, gente. Você imagina usar esse hidratante e depois o Del Pafan de Uno Artisan. Hum. Maravilhoso. Vamos conhecer melhor agora também o Del Pafan, né? Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Perfeito. Ó. Olha isso. Olha que presente. Ó. Gente, fala. Deixa eu trazer o nome para cá. Não tem nome aqui até. Olha isso. Olha. Você acha que vai durar? Não vai mesmo, meu povo. Cuidado. Esse presente vende muito. É muito aguardado. Ó. Meu Deus. Que perfume é esse? Nossa. Perfeito. Maravilhoso. Eu tenho certeza que vai vender muito, muito. Mas muito mesmo. Então, assim, ó. Sai da frente, gente. Vamos se garantir, né? Aqui está falando um pouco melhor. Ó. Natura 1 Nartisan, uma fragrância icônica e sofisticada que permite a mulher expressar a sua beleza. Delicioso, gente. Chipre intenso, flores misteriosas e madeiras quentes. Com um toque de vanila e cassis. Agora eu entendi o porquê, né? Que aquela influência fez o maior sucesso com o Nartisan. Porque ele é delicioso mesmo, né? Meu Deus. 269 fora de promoção. Icônica e sofisticada para ocasiões especiais. Quer uma dica? A pele hidratada aumenta a fixação do Delpafam. Ou seja, ó. Hidratante, pele hidratada, aumenta a fixação do Delpafam. Então fica de olho, tá, gente? Desodorante hidratante corporal perfumado 1 Nartisan. 104,90. E já vem aí também ele, ó. Por 83,90, 20% de economia. 48 horas de hidratação. Pele macia e aveludada. Fragrância por mais tempo no corpo ao usar o hidratante. E perfeito para ser usado com o Delpafam. Foi o que eu te falei, né? Que a dica aí. Pela hidratada aumenta a fixação do Delpafam. Natura 1 Nartisan, uma fragrância icônica e sofisticada que permite a mulher expressar a sua beleza. Comente aí o que você achou desse presente. Eu tenho certeza que ele vai vender muito. Ele é um sucesso de venda. Ele é um sucesso da Natura. E eu tenho certeza que vai acabar. Saia na frente. Se garanta. Tenha muito sucesso aí no ciclo 17. E faça o seu negócio acontecer. Beijo.